E aí galera, sejam bem-vindos ao nosso canal e agora vamos, sem mais delongas, reagir às páginas de vendas dos principais cursos de marketing digital do Brasil. Eu separei aqui os cursos mais divulgados da atualidade e vamos ver o que será que eles estão vendendo, o que eles estão fazendo, por que eles estão no topo. Vamos entender isso agora, fazer uma análise de cada um deles aqui para vocês, beleza? Então, vamos comigo aqui para a tela do computador. Seguinte, estou aqui com a conta da Hotmart aberta, como vocês podem ver, ela é pretinha porque é a conta Black. E eu vim aqui no mercado da Hotmart, onde ficam todos os produtos aí, tá bom? E eu até botei aqui essa regra de comissionamento, vou te explicar porquê, mas deixa eu tirar, vou botar aqui todas as faixas, tá? Está sem nenhum tipo de filtro. Vamos ver aqui os produtos mais quentes, os mais vendidos, beleza? E eu vou focar aqui em cursos de marketing digital, tá? Aqui, ó, desenho, emagrecimento, emagrecimento, psicólogo, enotas, lead lovers, guerrilha away, francês, curso de violão, curso de trader, esse aqui eu nem sei o que, PS zerado para pronto-socorro, psicoterapeuta, então vocês veem que não se vende só curso de marketing digital, né gente? Mas aqui, ó, chegando aqui embaixo a gente tem os três cursos de marketing digital mais vendidos no momento aqui na Hotmart, tá? Esse aqui é o Fórmula Negócio Online, Jacinto Money e Descomplica Upgrade. Então esses aqui são os três principais. Eu abri aqui cada um em uma aba, tá? Aqui, ó, eu cliquei em cada um e abri aqui em abas, beleza? E agora vamos dar uma olhada nas suas páginas de vendas e o que essa galera faz para vender tanto, Josué? Como é que é isso? Será que realmente, né, tem algo diferenciado? Essas páginas de vendas, será que tem promessas? O que que tem? Então eu clico aqui, ó, em sobre o produto, aí você vem aqui, ó, acessar, você vai cair direto na página de vendas, tá? Aqui, ó, Jacinto Money, sobre o produto, acessar, aí você vai cair na página de vendas. Só um pequeno detalhe aqui que eu vou explicar para vocês, ó, 65% de comissão, Fórmula Negócio Online, se eu não me engano, são 60% de comissão, tá? Deixa eu ver aqui, ó, 60% de comissão, se eu não me engano, tá? O dele é 65% de comissão, vamos ver aqui, acessar. E esse aqui, não sei quanto que ele é de comissão, não dá para ver aqui, não. Mas eu sei que é mais de 60%, então vou acessar também a página de vendas desse aqui, ok? Se eu vier aqui agora, voltar aqui no mercado e buscar, né, faixa de comissão, ó, 60% a 80%, tá? A gente vai ver aqui alguns produtos, beleza, ó, 60% de comissão, esse aqui acho que é 60% também, hein? Tá certo? Isso aqui é até 70% de comissão, estão aqui os três, ó, é 60% para mais, tá? 60% para mais, esse aqui é 60%, esse aqui é 65%, esse aqui eu não sei quanto que é. Josué, o que é que isso tem a ver na hora de você trabalhar com esses produtos? Por que é que você está observando essa questão da comissão? Seguinte, galera, muitos cursos que crescem rapidamente dentro da Hotmart, que passam a ser muito vendidos, ok? Cursos que a galera vende pra caramba, eles têm uma característica. Que característica é, Josué? É uma característica de marketing multinível, uma característica meio que piramideira, digamos assim. Não, lembrando, não estou aqui acusando ninguém de pirâmide, não é isso, é uma característica. Então, aqui eu acho que eu nem vou achar no meu Instagram, mas beleza. O que seria essa característica piramideira, Josué? É aquele tipo de curso que só ensina a vender o próprio curso. Por exemplo, eu já assisto o Fórmula Negócio Online, eu te garanto que ele não é desse tipo, tá? Fórmula Negócio Online não é um curso que só ensina a vender o próprio curso. É praticamente uma faculdade de marketing digital, um curso excelente, excelente mesmo. Só tem elogios para esse curso, é um curso muito bom. Então, assim, a única crítica que eu faria ao Fórmula Negócio Online, na verdade, é que ele é grande demais, entendeu? Então, acaba que ele te mostra tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, né? E algumas pessoas, às vezes, ficam com dificuldade pela quantidade de conteúdo, tá bom? Mas não é dificuldade por não aprender, dificuldade pela quantidade de conteúdo. Enfim, aí vai também de didática, gente que gosta, gente que não gosta. Enfim, né? Mas falta que sim, tem bastante conteúdo, é um bom curso sim. É um curso recomendável para quem quer aprender marketing digital, ok? Esses outros dois aqui, sinceramente, eu não conheço, nunca estudei esses cursos, tá? Então, eu não posso falar, eu não posso falar, tá? Porém, aconteceu sim que a Hotmart, ela fez em 2020 uma limpa de cursos aqui da sua base de cursos que tinha essa característica muito de pirâmide, tipo, de só querer vender o próprio curso, sabe? Então, mais uma vez, eu nunca fiz, nunca estudei, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um dos cursos que foi, aparentemente, removido da Hotmart foi esse aqui, tá? Não posso te falar com 100% de certeza que foi retirado e tal, mas o fato é que ele sumiu da Hotmart entre a leva de cursos que foram retirados da Hotmart, tá bom? Só estou te dando um exemplo, ok? E eu não sei, não comprei, não conheço, mas muitas pessoas me relataram que este curso aqui, ele ensina a vender só o próprio curso e mais nada, sabe? Tipo, os caras falam assim, não, você vai aprender a ganhar dinheiro na internet, mas você vai vender o meu curso, tá entendendo? Então, tipo, fica fazendo a pessoa só querer vender o próprio curso, vender o próprio curso. Ou seja, não ensina marketing de verdade, ensina marketing do curso dele, para que a pessoa venha do próprio curso. Então, isso aqui foram relatos que chegaram até mim, tá? Não estou aqui tentando provar nem nada, estou querendo processar de ninguém, tá, galera? Mas se você sabe do que se trata qualquer um dos cursos que eu estou te mostrando aqui, deixa aí nos comentários, tá? Então, deixa nos comentários, fala assim, ah, Josué, esse curso que você mostrou aí, ele é assim, ele é assado, é um curso que ensina a vender o próprio curso, não ensina realmente marketing de tal, de verdade. Deixa aí para a gente conhecer, né, se você adquiriu, tá bom? Não vamos acusar ninguém sem provas. Mas só estou dando o exemplo de um curso que foi retirado de lá, e um curso que algumas pessoas chegaram para mim e falaram, Josué, esse curso aí só ensina a vender o próprio curso. E eu dando uma olhada rápida aqui na página de vendas dele, por exemplo, né, o cara bota isso aqui, Terra, G1, como assim, G1, o que que tem a ver G1? Foi divulgado no G1, sabe? Então, você tem umas coisinhas que eu acho que é muito exagero, é tipo um marketing, sei lá, eu acho que é um marketing, não é muito legal, sabe? Não é um marketing muito bom de se fazer. Por quê? A pessoa olha aqui, ah, então quer dizer que o G1 aprova o seu curso, quer dizer que o Portal Terra aprova o seu curso, é isso que você está me afirmando? O que que significa botar aqui a logo dessas empresas? Eles estão validando o seu curso, por acaso? Não sei, né? Enfim, então dê uma olhada aqui na página de vendas, aí você chega aqui também nesse lugar aqui e fala assim, ó, siga o plano mestre que vou te ensinar para fazer, para você alcançar a liberdade financeira de uma vez por todas. Cara, primeiro, eu não acredito em copiar e colar e não acredito em plano mestre, eu acredito em trabalho duro, conhecimento e técnica, tá? Então não existe um único plano que vai te fazer ficar rico, isso não existe, beleza? Copiar e colar é a maior mentira que tem no marketing digital, beleza? Aqui, ó, existe uma solução independente de seu perfil atual. Cara, não é independente, se o cara não sabe nem ligar um computador, velho, se o cara mal sabe mexer no celular, dificilmente ele vai ter qualquer resultado, qualquer sucesso, então é complicado fazer esse tipo de afirmação também. Então não gostei desse tipo de afirmação que tem aqui nessa página, tá? Enfim, só que é a minha opinião, eu não gostei, tá? Achei exagerado, achei muito exagerado. Conheço a história de pessoas, de mudança de vida, pessoas comuns que conheceram e aplicaram o método remunerado, beleza? Show de bola, que bom que essas pessoas mudaram de vida, mas enfim, eu só estou dando um exemplo. Agora vamos analisar realmente os que estão lá sendo vendidos. Enfim, não tenho o que falar desse curso porque eu não comprei, eu não gostei da página, mas você faz se quiser ser ali para fazer o que você quiser. E quem puder, comenta aí do que se trata esse curso de verdade, se é realmente o que chegaram para mim e falaram que é só ensinar a vender o próprio curso, e o que acaba se tornando uma espécie de pirâmide, né? Então, por isso que eu falo que são cursos que às vezes tem a característica piramideira, isso não é legal. Aí, o que volta aqui para os outros cursos que a gente está olhando. Por que eu comentei essa questão da comissão? Vamos fazer uma conta comigo, tá? Vamos fazer uma conta comigo? Vou pegar aqui a tabela oficial do MEI de impostos, tá? Aqui, ó. Tabela de impostos para faturamento de até 1 milhão. Botei 1 milhão aqui, ó. Aqui já tem, ó. Está aqui, ó, para as empresas, tá? Então, se o cara fatura até 720 mil por ano, ele vai pagar 13% de imposto, ok? Ele vai pagar esse aqui de 13,5% de imposto. Se ele fatura mais de 720 mil, ele vai pagar 16% de imposto. Vamos pegar essa aqui de 700 mil, né? Vamos pegar 13,5% de imposto e vamos fazer uma conta rápida. Obviamente que essas pessoas têm, sim, desconto nas suas taxas aqui na Hotmart, né? A galera que vende muito. Então, vamos pegar aqui, ó. Esse curso do Jacinto aqui. Quanto que ele custa? 297. O preço máximo desse produto, tá? Acho que ele nem vai liberar muito de afiliação. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma diferente. Ah, deixa eu tocar a página dele aberta. Vamos ver o valor real dele aqui. Esse é 297 mesmo. Então, vou te mostrar aqui uma maneira de você olhar e ficar de olho nos cursos, tá? É uma coisa, assim, muito interessante. É 297. 297. Hotmart cobra 10% de taxa, menos 10%. Vai para 267. 267 menos... 267 menos... O imposto é cobrado em cima do valor total, tá? É em cima do valor total. Então, é 297 menos 13,5%. 40. Então, 40 reais... Vamos fazer de novo aqui. Dá cerca de 40 reais de imposto. Então, 297 menos 10% da Hotmart, menos 40 reais, dá 227 reais. 207 menos... Aí tem a comissão, né? Então, ali, lembra? Tem 227 reais. A comissão é paga como, Josué? 297 menos 10% da taxa da Hotmart. Então, 267... Calma aí, eu já até me confundi aqui. Então, vamos lá. Vou reformular. Então, eu tenho 40 reais de imposto. Tirei aqui, né? Fiz o cálculo. Menos 10% da Hotmart. Então, ficou 267. Desse 267, menos 60%. Menos 60%, que é a comissão do afiliado, tá? 106, beleza? Na verdade, é 65%, né? Então, deixa eu fazer aqui, Josué. 297 menos 10%, beleza? Menos 10% dá 267. Menos 65% dá 93 reais. Reais, dá 93 reais. Beleza? Menos 93 reais, menos 40 reais de imposto. Então, 53 reais aí é o que está sobrando para ele. Aí, provavelmente tem equipe, tem despesas de empresa para pagar, contabilidade, blá, 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 tem um monte de coisa. Ou seja, sobra pouco dinheiro. Então, cursos que têm uma margem, pagam como são acima de 60%, eles têm uma margem muito, muito apertada. Se você pegar aqui um curso de 100 reais, que te paga mais de 60% de comissão, te paga 60% de comissão, 100 reais, ó, conta rápida, 100 reais. Então, vamos botar aí 10% de imposto, seria 10 reais de imposto. Mais 10% da Hotmart, daria mais 10 reais. Então, sobraria 80 reais. 80 menos 60, sobraria 20 reais. Aí, minha pergunta é, como você vem aqui em um curso que te paga 80% de comissão? Ou 70% de comissão? Esse remunera aqui, que eu mostrei para vocês, é um curso que, na época que estava na Hotmart, na época que estava na Hotmart, tá? Ele pagava 80% de comissão. Aí, eu me pergunto, que mágica é essa? Alguém está ficando sem receber, né? Matematicamente falando. Se eu dou 80% de comissão para o meu afiliado, a Hotmart pega 10, e o governo pega 10, 13,5, tem coisa errada aí. Tem conta que não está fechando. Então, primeira coisa, esses cursos que têm comissão muito alta, acima de 60%, 60% está na margem, sabe? Está no limite. Eu acho que é até uma comissão boa para o afiliado. E para o produtor sobra pouco? Sobra pouco, mas dá para ter lucro, tá? Dá para ter lucro, sim, com 60%. Agora, curso de 70% de comissão, 75%, 80%, 90%, cara, como? Como que esse cara está fazendo isso? Ele está ficando prejuízo, não faz sentido. Ah, José, mas ele tem um upsell. Aí, pode até ser que o foco dele seja não vender o curso, mas vender o upsell. Mas eu duvido muito, beleza? Então, esse tipo de coisa, você já fica de olho. Curso de comissão muito alta tem cara de pirâmide, cara de que só vai te ensinar a vender o próprio curso, tá certo? E aqui, esses outros cursos, ó, eu dei uma olhadinha rápida aqui para o vídeo já não ficar mais longo do que já está ficando, né? Fora Negócio Online. Opa! Página de vendas aqui, ó. Muito direto. Estratégias que eu uso para criar negócios de sucesso na internet 100% do zero. Ou seja, ele falou assim, estratégias que eu uso. Ele não falou assim, uma estratégia para você usar que você vai conseguir. Não. Ele falou a estratégia que eu uso. Então, a página de vendas aqui do Fórmula Negócio Online, você pode ver que é o tempo inteiro focando nele, nele e nele. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Você quer saber o que eu fiz? Eu vou te ensinar dentro do meu curso. Ok, 100%. Eu posso falar tudo o que eu fiz. Eu posso falar o que os meus alunos fizeram. O que eu não posso é afirmar que o meu método é único e vai encher teu bolso de dinheiro. É só você seguir o passo a passo. Ninguém pode afirmar isso em curso nenhum, beleza? Aqui, ó, o do Jacinto. Vamos ver aqui o curso do Jacinto, né? Cadê a página de vendas dele aqui? O curso do Jacinto também está na mesma pegada. A página de vendas dele também, ó. Aprenda de forma simples e eficaz como transformar a sua internet em um negócio extremamente lucrativo. Beleza. Aí aqui eu só discordo justamente nesse sentido, no aspecto de que eu não posso dizer que você realmente vai conseguir transformar. Eu posso dizer que sim, existem formas lucrativas de ganhar dinheiro na internet. Existem formas lucrativas sem precisar aparecer, sem ter blog, sem virar youtuber, tá? Você pode. Com certeza existem formas. Eu faço, eu executo essas formas. Os meus cursos eu vendo nessa pegada. De mostrar as formas que eu utilizo pra ganhar dinheiro na internet sem aparecer. Tipo, eu tô aqui aparecendo no YouTube, mas não é esse o foco dos meus cursos, entenderam? Então, sim, existem formas lucrativas de você fazer isso. E existe passo a passo pra você sair do zero e aprender como é que isso funciona. O que não existe é eu prometer que se você comprar qualquer curso, você vai conseguir. Por quê, Josué? Por mais que eu pegue, beleza, eu peguei lá, coloquei no curso absolutamente tudo, 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 tudo que eu faço. Só vou dar um exemplo aqui pra vocês. Olha só, olha só pra isso aqui, tá? Isso aqui é muito, muito, muito grave, muito grave. Vou abrir aqui a mensagem que o cara do suporte me mandou, trabalhando no meu suporte. Olha só. O cara do meu suporte me mandou isso aqui. Tá? Obviamente eu não vou... Deixa eu ver. Tá coberto aqui, ó. Vou dar uma focada. Vamos ver se vai conseguir focar. Olha lá. Tá? Beleza. Então, seguinte, ó. A pessoa perguntou assim, aonde eu coloco meu link de afiliado? Cara, na minha aula passo a passo, tá lá, eu construo a campanha. No final da campanha eu falo assim, ó. Agora você pega o seu link de afiliado. Eu falo com essas palavras na aula, tá? Pega o seu link de afiliado, copia ele e cola aqui nesse espaço em branco. Eu falo na aula, eu faço, eu gravo a tela do meu computador fazendo isso na aula. Aí a pessoa vai lá no suporte do meu curso e pergunta. E pergunta aonde eu coloco o link de afiliado. E aí? É qualquer pessoa que vai conseguir colocar em prática? Na boa. Eu falei na aula. Tipo, a pessoa não tá nem prestando atenção na aula que ela tá assistindo. Entendeu? Então, sim, existem formas extremamente lucrativas de você fazer dinheiro na internet. Mas, cara, pra você fazer dinheiro na internet você precisa prestar atenção, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa se esforçar. Não é mágica. Não é copiar e colar. Você tem que olhar, entender e aprender. Cursos que te incentivam a copiar e colar, copiar e colar, copia e cola o que eu faço, copia e cola o que eu faço. Cursos que te incentivam dessa forma, na minha opinião, são ruins. E se forem bons, pra mim, é um tipo de página de vendas negativa que causa falsas promessas, causa falsas esperanças nas pessoas e eu sou totalmente contra. Então, a página dele não tá tão assim, mas eu não gostei, sinceramente, não gostei muito nesse aspecto aqui. Porque, tipo, aprenda de forma simples a transformar, tipo, como transformar a sua internet. Quem disse que o cara realmente vai fazer isso? Agora, você falou assim, eu transformei minha internet em uma máquina de fazer dinheiro de forma simples. Tá vendo como mudou? Eu, eu, Josué, fiz isso. Eu posso afirmar isso categoricamente. Ele pode afirmar categoricamente, porque ele ganha dinheiro com a internet. Agora, falar que a pessoa vai aprender a fazer isso, ele não pode dar garantias pra ninguém. Então, não gosto desse tipo de coisa. Tá certo? Então, pra mim aqui, essa headline não é legal, não achei bacana. Um método novo, simples, completo, testado e validado. Ok, não tem problema em você falar isso. Enfim, tá aí, aí tem depoimento. Porque, galera, sempre vai vender, gente. Sempre vai vender. Qualquer porcaria, você vai aprender a vender. Nem que você aprenda a vender o próprio curso, mas você vai aprender a vender alguma coisa. Então, print de venda não quer dizer nada. Pode ser que a pessoa só tá vendendo o próprio curso. Enfim. E, mais uma vez, se você tem esse curso, deixa aí. Porque eu não tenho, nunca fiz. Deixa aí pra gente sobre o que é que ele fala, do que é que ele se trata. Se você puder ajudar. Beleza? E, por fim, né, pra fechar aqui, ó. Temos esse aqui também, ó. Método simples e prático que eu uso. Ó, que legal. Já gostei. Que eu uso para viver da internet. Que já me fez lucrar mais de um milhão de reais nos últimos meses. E mais de 30 mil alunos. Todas as aulas são legendadas. Top. Excelente headline. Não tá fazendo falsos problemas. Ela tá falando dela. Da experiência dela, ó. Quero te mostrar como você pode aplicar estes mesmos métodos e trabalhar de onde você quiser. Sim, de fato. Você pode mostrar como a pessoa vai aplicar o mesmo método que você usa. Isso pode sim. Claro. Definitivamente pode. O meu método já ajudou mais de 30 mil alunos a conhecer o mercado digital. Legal. Excelente headline. Tá? Ó, método simples e prático que eu uso para viver de internet. Que já me fez lucrar mais de 280 mil reais nos últimos meses. Todas as aulas são legendadas. Pronto. Tá aí. Tá? Sem falsas promessas. Sem exagero. Muito bom. Legal. Gostei. Headline boa. Pagem de vendas boa. Depoimento de alunos. E é isso aí, galera. Eu não sei como é esse curso. Não fiz. Não estudei. Mas quem quiser aí deixar depois nos comentários do que se trata. Lembrando. Ou, ou. Tá? E aí eu vou fazer uma observação aqui. Se alguém vier aqui no comentário. Né? Por exemplo. A pessoa é afiliada desse curso aqui. Aí vem no comentário e fala. Nossa, esse curso é muito bom. E deixa link de afiliado. Tá? Faz spam. Eu já te falo que ela está mentindo. Porque se você é afiliado de um curso. E você faz spam. Você é um mentiroso. Se você é afiliado de algum curso. E faz spam. Esse curso que você é afiliado. Não presta. Curso bom de verdade. Fala para o aluno assim. Não faça spam sob hipótese nenhuma. Nunca comente com link de afiliado em canal dos outros. Em anúncio dos outros. Tá certo? Não faça spam. Se alguém chegar aqui. Fazendo spam. Botando link de afiliado. Você pode saber que o curso é uma bosta. A pessoa pode chegar no meu comentário. Falar o que ela quiser. Se ela for comentar desse aqui. Aí mete o linkão de afiliado. Isso se chama spam. E se você faz isso para vender o curso. Esse curso é uma bosta. Já fica logo de cara aí. Beleza? Mas quem quer falar do conteúdo. Fala. Josué. Esse curso aí que você mostrou. O conteúdo dele é isso. Ele ensina a vender. Ele ensina isso, aquilo. Ou. Josué. Esse curso aí só ensina a vender o próprio curso. Fala aí nos comentários para mim. Que aí a gente vai saber. Se são cursos de verdade de marketing digital. Ou são apenas pirâmides disfarçadas. Que forçam você a vender só o próprio curso. Para ganhar dinheiro. Porque se você só vai ganhar dinheiro vendendo o próprio curso. Meu amigo. Quem está lá na base da pirâmide. Não vai ganhar nenhum real. Valeu? Então abre o olho. Quando for comprar um curso de marketing digital. Não acredito em qualquer coisa. Não acredito em copia e colar. Não acredito em qualquer bosta que falam por aí. E se você ver alguém fazendo spam de um curso. Nunca compre um curso. Que as pessoas fazem spam daquele curso. Beleza? Porque com certeza não vale a pena. Um abraço. Até a próxima.